Eu caboclo Nasci de cor sertaneja Tenho pai, tenho mãe que me beija Tenho irmãos, tenho amigos de fé Eu caboclo Nasci de cor sertaneja Tenho pai, tenho mãe que me beija Tenho filhos, tenho uma flor mulher Eu caboclo Nos terreiros da vida estudando Nos salões aprendendo, ensinando Que o mundo é um belo jardim Eu caboclo Nos terreiros da vida estudando Nos salões aprendendo, ensinando Que a sorte é quem diz assim Canta caboclo Teu canteiro tem que ter flores Seja mensageiro das cores Que encanta os olhos por tuas mãos Canta caboclo Teu canteiro tem tantas cores Seja mensageiro das flores Que planta e colhe com tuas mãos Sou caboclo Sou caboclo De um mundo melhor Sou caboclo Sou grato a meu pai verdadeiro Quem me deu a vida primeiro E de presente esse mundo inteiro Sou caboclo Vaqueiro Vaqueiro que não anda só Vaqueiro que não anda só Vem comigo uma rosa e um cipó E o meu baião Faz um mundo melhor Sou caboclo Sou grato a meu pai verdadeiro Quem me deu a vida primeiro E de presente esse mundo inteiro Que não tem que ter flores 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 Tchau.